Tem se discutido muito sobre o futuro da Guarda Municipal aqui na nossa fronteira. Teve até uma audiência pública que debateu o assunto. Um dos temas foi a possibilidade de fazer um concurso público para admissão de novos guardas. Vamos ver mais informações sobre este assunto com a repórter Cris Neres, que está com o secretário de Segurança de Foz para falar sobre este tema. Vamos ter um concurso para a Guarda ainda este ano, Cris? As pessoas podem ter essa esperança? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Tribuna. É o que se espera há muito tempo, né? Porque, para você ter uma ideia, são 18 anos sem nenhum concurso da Guarda Municipal. Então, para falar dessa possibilidade de concurso, a gente vai conversar com o secretário de Segurança Pública, Reginaldo da Silva. É uma notícia boa e muito esperada, não é, secretário? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Com certeza é uma ótima notícia. Para nós da Secretaria de Segurança Pública, de toda a Segurança Pública aqui da Tríplice Fronteira e, principalmente, para a valorosa Guarda Municipal. Guarda Municipal, essa que é reconhecida não só no Paraná pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas também pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, uma Guarda Municipal que hoje é referência pela grande atuação que faz em diversas áreas da Segurança Pública e Defesa Social. Tem uma possibilidade de data para esse concurso acontecer? Porque é uma promessa antiga, né? Sim, essa conversa, essa promessa já existia muito antes da pandemia, né? Houve daí a publicação da Lei 173 do Governo Federal impedindo a contratação de novos cargos e serviços e agora, com o encerramento dessa lei no final do ano, já houve a possibilidade, né? E a vontade política do nosso prefeito de realizar o concurso. Então, está na fase do estudo para mandar para a Secretaria competente analisar, vai demandar daí a capacidade financeira do município, a quantidade de vagas que serão abertas. Quantas vagas seriam ideais no período que vivemos hoje? Olha, para suprir a nossa demanda, para ser bem realista, 50 vagas seria já de bom tamanho para começar esse novo processo ilicitatório. Mínimo? É, o mínimo, mas é claro que nós temos que ser realistas e trabalharmos com aquilo que nós temos, em condições. Então, se vier 30, 40, se vier 50, está de bom tamanho. Foi ventilada alguma informação no intuito de que até o fim do ano possa sair esse concurso ou ainda não? Sim, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, precisa do parecer desses órgãos competentes, até mesmo para verificar a questão orçamentária, que para esse ano nós temos já o nosso orçamento comprometido. Então, são estudados a lei orçamentária anual para o ano que vem, tem que trabalhar a lei orçamentária, a lei plurianual, para trabalharmos com o pé no chão, para quando for a data certa, possível, a gente já estartar a abertura do concurso. Então, se for assim, provavelmente vai ficar para o ano que vem mesmo. Esse chamamento, sim, pode iniciar a abertura do concurso, pode iniciar os trâmites do concurso, mas o chamamento, a contratação, depende desse remanejamento de receita. Hoje, quantos guardas municipais nós temos em Foz? 240 guardas. Todos na ativa? Todos trabalhando. Tem, é claro, aqueles que estão afastados por algum problema de saúde temporário, mas esses 240 é que estão trabalhando, concorrendo à escala de serviço. E a gente sabe que aqui na fronteira a Guarda Municipal tem um trabalho diferente, né? É triplicado mesmo. Com toda certeza. Seja nas ações da Maria da Penha, da Defesa Civil, do Trânsito, do Policiamento de Presença, da Prevenção, principalmente a Prevenção, sabe? Teve já outras situações, outros gestores que eles se vangloriavam pelo elevado número de ocorrências atendidas. Nós não. Com as outras forças de segurança, nós trabalhamos muito a prevenção. E nós estamos diminuindo ano a ano as ocorrências atendidas. E as pessoas não entendem isso. Acham que nós estamos diminuindo o trabalho. Não. É qualidade no trabalho. E é diretamente proporcional. Conforme nós diminuímos o atendimento de ocorrência, está diminuindo o índice de violência, de criminalidade, de furtos, de roubos, de homicídios na cidade num todo. E a Guarda Municipal faz parte desse todo da segurança pública. É claro que nós não conseguimos chegar a um dia que vai ter zero ocorrências. Mas o nosso objetivo é reduzir. Da mesma forma que trabalha o Bombeiros, quanto menos incêndio apaga, melhor foi o trabalho de prevenção e preparação. E que trabalho que vocês vêm desempenhando. Obrigado pelas informações, secretário. Pois é, Flávio, agora é aguardar aí essa questão do edital e toda a preparação. Mas sim, confirmado aí, teremos em breve concurso da Guarda Municipal. Volto contigo. Obrigado, né? Esperamos que esse sonho se torne realidade e quanto mais vagas, melhor para a nossa população. Porque, sim, o trabalho está sendo feito, está bem legal, mas tem muita gente sofrendo por insegurança aqui na nossa cidade. Principalmente empresários em relação aos furtos de fios que vêm acontecendo no município. Não está legal, assim também não está aquela coisa toda, né? Então, precisamos de mais segurança e mais policiamentos. Tomara que isso realmente aconteça.